Vou matar L3 reais Só passando pra avisar que tô te esperando aqui na frente do Barra Shopping com meus mano Vamos matar você e o Uber que tá te levando aí Cala a boca, moleque Caralho, moleque Meu Deus, mano, você vai ter que ver o Uber que tá te levando aqui na frente do Barra Shopping